E fala aí galera, mais de hoje aqui no canal Luca das Games e hoje eu vou trazer vídeos para vocês de como ir para a casa do Gamble, do Waterfall, no Craftsman, e também serve para MasterCraft e Minecraft. Então, bora para o vídeo, galera. Primeiramente o que eu vou fazer, vocês vão entrar no Play Store, Play Store, Play Store aqui, ou é Play Store, não sei, vocês vão pesquisar, vocês vão pesquisar, é, vocês irão pesquisar Bullying for Minecraft, esse daqui ó, Bullying for Minecraft. Vocês vão baixar este aplicativo aqui, Bullying for Minecraft, e você vai abrir ele, como é normal, pronto, aplicativo. Desculpa se a voz esteja um pouco chiada, sei lá, estranha, mas é que foi na minha. Vim aqui, e agora eu vou pesquisar, Gamble. Vim aqui, e aqui temos Gamble House, as casas, aqui tem em volta dele, casa do Gamble, e várias outras coisas, tem tudo, tudo que vocês imaginarem tem aqui. Mas, para vocês poderem ter no mundo de vocês, o que vocês vão fazer, vou pegar esta daqui como exemplo. Vim aqui, dar um anúncio sempre, este aplicativo aqui, ele é cheio de anúncio, mas, sem problema não. Agora eu vou colocar neste mundo aqui, e é bem simples, se você colocar a pontuação do Gamble, aqui no Craftsman. Deixa eu dar uma subida aqui, tirar ela de baixo das coisas, porque, não né, não é bom. Deixa eu deixar ela bem alta. Eu acho que aqui já está bom. É, aqui já está bom, galera. Pronto, agora vai virar anúncio. Vou até deixar o anúncio aqui também. Vim aqui. Agora você vai abrir o seu Craftsman. Vamos abrir. E você entra no nome que você colocou. Quer dizer, eu não sei se eu coloquei neste. E agora, eu tenho que procurar, sou burro. Nossa, fui muito burro agora, pelo amor de Deus, fui muito burro. Tá, mas o que vocês vão fazer? Vai ser esse. Tá, tanto faz. O que vocês vão fazer? Eu já tenho um mundo aqui, salvo, com essa mesma casa que eu coloquei. Vocês vão entrar no seu mundo, que está essa casa. E você vai tomar essa poção aqui, ó. Cadê ela? Eita. Essa daqui. Vocês vão ter que tomar essa poção. Tem que tomar. Tem que tomar. Vocês vão procurar aí. A poção de visão noturna. Aqui. Peguei aqui. Tomei. Beleza. Tomei a poção aqui. E aqui está a casa do Gumball. Vamos fazer um tudo por ela. Vamos verizar aqui. Deixa eu abaixar o volume, vai que vocês não estão conseguindo me escutar. Temos a casa dele. Aqui temos o sofazinho. Nossa. E a TV aqui é o sofá. Eu comei tudo. Aqui é aquela mesa que ele fez para poder comer. Aqui é a cozinha. O porão. Eita, que estranho. Ah, tá. É, no caso aqui o porão ele foi meio que... É... Tiraram o... O porão, né. O porão ele tem chão, tá. Mas... Né. No caso aqui eu construí muito alto. Aí não coisou essa parte. Mas tudo certo. É... Vamos... Bora. Vamos vir aqui. Que temos coisas. Daqui eu nunca tinha visto em nenhum episódio. Mas... Acho que é uma dispensa. Não sei. Agora vamos para a parte do quintal. É, o quintal não é todo detonado desse jeito, não. Aqui, ó. Aqui tem a descidinha das escadas. E aqui é para ser o... O quintal. Mas... Por causa que tá... Eu acho que é bug do... Do próprio... Dessa própria construção. Deve ter outras assim. Mas você pode arrumar. Você tem que ter um mínimo de trabalho também, né. Constrói um pouquinho aí. Já tem a casa pronta. Já precisa construir um pouquinho, ó. Já dá para fazer. Repetindo. Ó, vou construir aqui... Com vocês. Construir aqui. Fiquem ligados no vídeo. Para vocês poderem ver... Os outros cômodos da casa. Viu, galera. Por causa que... Os outros cômodos... Estão muito bons, tipo... Tá muito real. Ó. Vou só preencher isso daqui. E aí... Eu já mostro os cômodos. Tá, galera. E... É... Vamos colocar aqui. Claca aqui. Claca aqui. Parece os vídeos que eu fazia antigamente de tutorial. Eu parei por causa que, tipo... Não dava visualização. Então, parei, né. Ninguém gosta muito. Não sei se hoje em dia já deveria... Gostam bastante, mas... Não sei. Pode ser, mas... Quando eu fazia... Ninguém gostava, não. Vou tentar repostar... Um tutorial. Casa moderna. Coisas. É, ó. Quintalzinho. Pronto. Coloca a coisinha aqui. Perfeito. Ah, inclusive... Esse mod parece que quebrou a tchan aqui, hein. Olha a tchan aqui. Da hora. Tá, agora vamos para os quartos. Bugado. Aqui. Ah, tá. Vamos subir aqui. E agora... Vamos para o segundo andar. Isso daqui eu não sei o que é. Não tem quatro. Não, não, não. Não. Olha, isso daqui eu não sei o que é, não. Tá bom. Nunca tinha visto isso no desenho. Agora vamos subir aqui. Não tem alguma coisa roda. Não era para estar aqui. Não sei por que está. Ninguém percebe. Ninguém percebe. Esse é esse. Agora vamos entrar aqui no quarto da Nicole e do... E do Ricardo que... Olha, o quarto deles é... Tá bem legal. Tá bem parecido. Agora o banheiro. Olha esse banheiro. Vê se não tá parecido com o banheiro. Olha, ó, ó, ó. Olha esse banheiro. Não tá parecido com o banheiro. Olha o banheiro aqui dele. Não vai ter uma cagada. Quer dizer não? O que é a privada, viu? Ó, vai ter um cocô aqui. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Vou ter cocô aqui. Pode ver. Ninguém vai ver. Deixa eu lavar minha mão. Lavei. Ou assim, se é pra fazer cocô. Não, tem também. Agora vamos entrar no quarto da Naive, Gumball e Draft. Olha essa caminha. Ó, criador poder... Ó, minha dica, minha dica. Ó o que dava pra ter feito. Ficaria bem melhor. Peguei bloco errado. Peguei bloco errado. Agora sim tá certo. Ó, ficaria melhor assim. Eu acho, né? E dá pra dormir assim. Olha que bizarro aqui. Mas dá pra dormir assim. E aqui tá faltando um aquário do Darwin, né? Esqueceram de colocar o aquário do Darwin? Sem problema não. Eu coloco. Tem bloco de barreira. Tem bloco de barreira. Tem bloco de barreira, sim. Mas tem bloco de barreira, que estranho. Tudo bem, né? Ó, é. Foi um ano que eu vou fazer com coisa do Darwin. E é isso, galera. Agora... Ah, não. Olha, quase que eu tô estendendo. A parte de cima. Se vocês estão preparados... Galera, basicamente, o que aconteceu? No filme, o que caiu bem na hora? Eu fiz uma edição bem brusca pra poder tirar isso. Então, pode ser que essa continuação aqui pode ter ficado bem ruim. Mas vamos pro sótão logo, sem enrolação. Que eu já tinha enrolado demais naquele vídeo. Então, bora logo. E vamos subir. É, sem segredo. Aqui temos o baú. Desculpa o áudio. O áudio tá muito bugado, sério. Com raiva, nesse áudio. Aqui. Aqui, dá muito bugado aqui. Eu não sei o que é que é também. É isso aí. Por isso que o vídeo vai sair bem mais atrasado do que a pra ele sair. Hora 10 e 51. Por acaso, sendo que era pra ele ter sido postado há 10 horas. Então... Seu bosta, né? E agora é isso. Eu vou quebrar tudo aqui. E tô nem aí. Eu vou atravessar o void aqui. É, atravessar o void. Tá, só tô enrolando pra dar 10 minutos de vídeo. Eu só tô enrolando pra isso mesmo. Não, foi bizarro. Tá demorando demais pra chegar. Não morri. Nossa, tá caindo lava. Vai cair lava no void. Como será que é isso? Caindo lava no void. Eita. Não, acho que não cai, né? Acho que lava não consegue cair no void. Nada vai pro void. Nada, nada. Absolutamente nada vai pro void. É, nada. Nada vai pro void. É, não é isso, galera. Falouzinho. Fui. Tchau, lava, pessoal.